A depressão em que estamos a viver e que muitos acabam por sucumbir e eu queria dedicar esta música a uma menina que já tinha que ter tirado a sua própria vida mais do que uma vez não vou dizer nomes, fica entre nós e esta música é mesmo sobre isso sobre ir ao escuro e voltar. Há muito tempo que eu ando no escuro e eu não sabia até bater no fundo Há muito tempo que eu ando no escuro e duro Sonho contigo, nós os espíritos falamos como é como é que eu vivo agora sem ti eu nem posso imaginar perdi os sentidos, todo o meu brilho não dá pra iluminar vem-me iluminar bebida a mais e volta e meia passávamos ao prazer não fui uma estrela e tu a primeira mas sou a primeira vez agora tu estás bem, eu já nem sei bem o que é que eu irei fazer vai-me erguer ou seja há muito tempo que eu ando no escuro eu não sabia até bater no fundo há muito tempo que eu ando no escuro é duro há muito tempo que eu ando no escuro eu não sabia até bater no fundo há muito tempo que eu ando no escuro é duro e aí eu guardei tanto por tanto tempo não fiz contas descontra dos erros eu fiz dar momentos, monumentos e tornar-me no meu próprio medo hoje hoje vejo que seguidos pesam depois a dor bate como uma pedra mas parece que já ninguém mais se quebra e hoje a desculpa é mais velha que o medo é duro eu não tô curtindo brilho brilho só quero teu brilho dá muito brilho é duro há muito tempo que eu ando no escuro é duro eu não sabia até bater no fundo há muito tempo que eu ando no escuro é duro e aí 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 Eu não tô perdendo, só por de mim